Fala galera do Canaltech, de boinha, hoje estamos aqui num papo sobre iPhones e pra conversar estamos eu e Pedrinho, vocês tanto pediram a dupla dinâmica, pra falar de Apple né, então vamos aí ver o que podemos querer e que não teremos, porque querer não é poder, mas o que a gente queria que realmente tivesse nos novos iPhone 14 e 14 Pro, ou qualquer que seja o nome dos próximos iPhones. Então, a lista de desejos vem logo depois da vinheta. Esse é o momento onde você dá o Prêmio Canaltech para as melhores marcas, produtos e serviços e é só você votar em www.premio.canaltech.com.br. Vai lá vota que tem uma coisa diferente esse ano pra você, dá uma olhadinha em tudo no site www.premio.canaltech.com.br. Bom, todo ano é o mesmo papo, a gente sempre cai naquela velha história de, nossa, mas iPhone não inova, nossa, mas a Apple não aprende nunca, os caras sempre mantêm só as mesmas coisas, lança iPhone novo e parece o mesmo iPhone do ano passado, como é que pode isso? E a verdade é que pode lançar o mesmo ano todo aparelho, mas também todo ano é um dos mais vendidos lá fora e no Brasil também, ou seja, o pessoal gosta. O ponto é, tem muita coisa que dá pra melhorar nos iPhones, inclusive tá aí as concorrentes que estão sempre inovando e muitas vezes inovando bem antes da Apple e a Apple muitos anos depois lança o mesmo recurso e fala que é uma grande novidade. Que via de regra é uma grande novidade pra galera que só usa iPhone, mas pra quem tá no mundo Android já conhece muitos outros recursos que o pessoal que tem iPhone nem sonha que existe. E é por isso que hoje a gente tá aqui pra falar sobre isto, então vamos por partes porque a lista de desejos é bem grande. E o primeiro quesito que eu acho que todo mundo quer no iPhone é mais bateria. Eu sei que a Apple promete geração a próxima geração que não, o processador é mais eficiente, a bateria dura mais e de fato dura. Se você comparar a mesma carga do iPhone e do Android, o iPhone ele acaba durando mais, mas esse não é o ponto, né? Você pega um monte de modelos Android aí com 5.000, 6.000, 7.000 mAh que não precisa fazer essa feitiçaria do processador pra conseguir funcionar. Então é uma coisa que a gente espera do iPhone e a gente sabe, né Fábio? A gente sabe que a gente não vai ter, por quê? Porque se você comprar um iPhone que você tem muita autonomia, por que que você vai trocar? Geralmente as pessoas começam a trocar depois de 2, 3 anos que caramba, a bateria não tá durando mais. E isso é calculado, por que que ela vai colocar uma bateria que não vai dar problema no futuro? Ou melhor ainda, que não dê aquela assistência técnica depois de um ano que você vai ter que ser obrigado aí na Apple, porque hoje em dia você não pode nem trocar a bateria porque você perde o Face a dia, você perde um monte de coisa, porque você tem que trocar numa autorizada Apple, aí tá tudo certo. Aí você paga lá aquela pequena fortuna e o seu modelo volta a funcionar como ele sempre deveria estar funcionando. E uma outra coisa que a senhora Apple poderia colocar nos novos iPhones é um carregamento verdadeiramente rápido. No universo Android a gente tem 55 watts, 67 watts, alguns modelos 120 watts, tem projetos com 200 watts, e a questão aqui não é uma corrida espacial. Mas eu acho que 20 watts já deu aquela cansada, porque considerando que a bateria não é das maiores, eu sei que tá mais ou menos proporcional, né? Ele carrega mais devagar, mas a bateria também não é tão grande assim. Mas poderia colocar alguma função de carregar em meia hora, aproveitando que a bateria já não é tão grande. Mas se isso vai acontecer, olha, tem algumas ideias aí de que a Apple pode optar por outras opções. Só que, um último comentário aqui antes de o Fábio assumir, eu acho que a Apple, depois de tirar o carregador dos iPhone 12 e não colocar também não 13, deveria dar a opção que nem algumas outras empresas fazem de, olha, você compra, não vem com carregador, mas se você ligar pra gente, a gente manda pra você caso você não tenha um. Em vez de automaticamente vender na loja ali, porque aí parece uma relação meio capitalista, não muito a ver com o ambiente, não sei se eu tô ficando louco. Tô ficando louco, tu? Certamente que sim. Mas existe uma possibilidade de, tem muita gente que reclama que o Lightning não vai ser abandonado ou será abandonado em favor de outro padrão. Mas tem uma teoria alternativa que eu não sei se vocês vão gostar. E pra você que quer comprar um iPhone, qualquer iPhone, pode ser o 3, pode ser o Pro, pode ser o Mini, pode ser o antigo também, que o OU, excelente opção mesmo agora em 2022. Não se esqueça de entrar no canaltecaofertas.com.br, porque lá iPhone chove de ofertas o tempo todo. Inclusive, iPhones e SmartVs ali é o que faz sucesso, é muito legal e tem desconto de verdade. Só que, de novo, como eu comento, você não precisa entrar, você tem zero obrigação. Eu tenho obrigação de falar e você tem zero obrigação de entrar. A não ser que você queira economizar. Aí eu acho legal que você... Olha, as ideias do Pedro até que são bem boas, mas vamos combinar que vai ser difícil a Apple dar alguma coisa, porque ela tem até tirado, né? Tirou o carregador, aí tá pra tirar fone, aí tira adesivo, aí daqui a pouco eles vão tirar o cabo de energia também. E mais, se eles colocassem o seu celular assim, ah não, a gente é muito gente boa, a gente vai dar o carregador aqui se a pessoa ligar. Não tenho carregador, Apple, por favor, me dá um carregador. Em alguns países talvez ia funcionar. Agora, no Brasil, meus amigos, todo mundo ia falar, eu não tenho carregador. E aí todos os aparelhos que eles venderem iam vir com carregador igual. Então, eu acho que não ia ser uma tática que ia funcionar tão bem. Mas bem, além disso, temos a questão aí que o Pedro tava falando sobre os padrões de carregamento. Então, estamos em 2022, até 2021 quando foi lançado o iPhone 13, a gente ainda tinha o conector Lightning, que é um conector proprietário da Apple, que também está no iPad 9, e que a marca gosta de insistir nesse padrão. E dá pra entender um pouco pelo sentido de que existem vários dispositivos e acessórios que já estão com padrão Lightning, então pode ter também um acordo comercial com outras empresas parceiras pra não abandonar esse padrão de uma vez por todas. Agora, pros usuários, é claro que é muito interessante o USB Type-C, porque, né, já tem outros dispositivos Apple, inclusive a iPad Pro, inclusive os Macs agora estão vindo todos com USB Type-C, e o iPhone poderia ter também. Inclusive, né, no ano passado aí surgiu uma notícia de que na Europa estavam querendo forçar a Apple a migrar os seus iPhones para USB Type-C, né, favorecendo então o lado do consumidor. O ponto é, se vocês conhecem bem a Apple, talvez ela vai falar assim, não vai ter USB Type-C, eles vão bater o pé, e mais, não vai ter nem Lightning nem USB Type-C, vai virar só carregamento sem fio. E aí, meus amigos, aí o bicho pega. Por quê? O carregamento que já não é tão rápido, né, nos iPhones ali até o 10 ou 11, provavelmente era até 18 watts, mais recentemente até 20 watts, pode piorar um pouquinho, porque o carregamento wireless atual está na faixa de 15 watts. E é meio difícil você empurrar muito mais carga no wireless, considerando que a Apple tem os seus padrões, como os dispositivos MagSafe. Então, só se eles criarem, talvez, um novo MagSafe. O que não é impossível, que se vocês lembram aí pela história da tecnologia, algum tempo atrás a Apple tinha MagSafe em Macbook, e aí eles lançaram o MagSafe 2, e depois MagSafe 3, e depois tiraram, e depois voltaram. E assim, assim a vida corre, né, no mundo Apple. Então, é difícil prever o que vai acontecer. O que a gente quer, que é o tópico do vídeo, o que a gente queria realmente, é o USB Type-C com carregamento rápido. Se vai acontecer, não sabemos. Agora, pra voltar no tópico que o Pedro estava falando sobre a questão de mais bateria, é claro que a gente quer mais bateria. Porém, a Apple precisa resolver um outro problema, e isso fica meio contraditório as duas coisas. Os novos iPhones 12 Pro e 13 Pro, já estão ali na casa de 230, 240 gramas. O que é muita coisa. Então, já tem muitos usuários reclamando, porque você ainda coloca um case, pode virar 250, 260 gramas facilmente, o que é quase um tijolo no bolso. Então, se eles colocarem mais bateria, esse peso pode aumentar muito mais. Então, é um, digamos assim, um paradigma aí que eles vão ter que resolver. E eu não sei se eles vão resolver tão rapidamente. Até porque se resolver esse ano, daí não tem o que fazer ano que vem, entendeu? Mas eu acho que se o peso aumentasse pra 300 gramas, mas a bateria dobrasse, ninguém ia reclamar. Enfim, né? Pois bem, e aí a gente entra em alguns outros recursos que a Apple tem como uma grande vantagem, e que muitos usuários, às vezes nem são usuários de iPhone, mas são usuários de fora do mundo iOS, que falam, nossa, mas o notch do iPhone é tão feio, meu Deus, como estraga o design do aparelho. E, na verdade, assim, quem usa iPhone não tá muito se importando, porque o legal do iPhone é você pegar ele e ele desbloqueia rapidamente com segurança. Então, é um recurso que a Apple detém, assim, como um diferencial importantíssimo. Então, de fato, seria muito difícil de tirar. O que tem aparecido de rumor recentemente é que a Apple pode reinventar o seu notch, transformando em um formato de pílula, né? Uma elipse ali, mais uma bolinha do lado pra caber todos os sensores. O que já seria muito interessante. Eu não sei se é bem o que a gente quer. Eu acho que, assim, é uma melhoria importante. Então, se ocupar menos espaço, é claro que é bem-vindo. Agora, se for pra retirar algum recurso, aí já não faz sentido. Então, é claro que a gente quer um notch menor e mais espaço em tela, pra notificações ou outras informações ali no topo da tela, mas não é algo que eu acho que seja tão urgente, se ela tem outras funcionalidades pra melhorar e que podem ser muito mais urgentes. Eu volto a dizer, como eu já disse em diversos vídeos, meu. Eu acho que o notch, ah, diminuiu agora no 3, tá tudo bem e tal. Mas eu acho que o usuário de iPhone nunca verdadeiramente se incomodou com isso. Talvez no iPhone 12 mínimo, que ali realmente era muito grande ali, porque ele é padronizado, né? No Pro Max ele nem aparece, só que no 12 ali sobra muito pouco, meio que uns chifres assim que não são muito úteis, né? Mas, como ele tem uma função verdadeiramente útil, que é desbloquear até no escuro com precisão, não vejo problema. Assim como no caso do Lightning, eu sei que é um padrão antigo, é defasado e tal. Em 10 anos no mercado aí eles não mudam. Beleza, só que o pessoal de Apple também não vai deixar de comprar iPhone por causa do Lightning. Assim como eu acho que, que nem a teoria do Fábio, de que eles podem ter... Fábio não, né? Torreio de um monte de gente que até é o tesouzorio. Torreio de um monte de gente que até é o tesouzorio. Torreio de um monte de gente que até é o tesouzorio. Torreio de um monte de gente que até é o tesouzorio. Que eles podem abandonar completamente... Só vai continuar comprando. Não importa o que a Apple faz. O caso do Note, eu acho que se a Apple tirasse o Note ali e colocasse um recorte no formato de uma maçã, mas tivesse alguma função, eu acho que eles também não iam reclamar. Então se eles tirarem ali o Note, colocarem uma pila, beleza. Tem a função do Face ID, continua tudo certo. Colocou a maçã, pega... Imagina o iPhone 3 ali, tira aquele Note e coloca uma maçã recortada na tela. Beleza, eu acho que o pessoal também não vai reclamar. Porque tem um nível de coisa que a Apple faz que os usuários do iPhone, é... Não gostei. Um mês depois ele começa a entrar em venda e todo mundo compra do mesmo jeito. Então tem esse efeito psicológico também, né? Mas uma coisa que tá todo mundo pedindo há muito tempo, e eu acho que é um recurso tecnicamente muito fácil de implementar, é o Always On Display ou tela sempre acesa. Que não é um recurso exatamente novo, não é um recurso exatamente avançado, porque tem mesmo modelo de entrada, alguns modelos da Motorola, por exemplo, trazem isso. Mesmo com tela IPS, não tem nenhum problema com a tecnologia aí, eu acho que ainda tá faltando. Porque evitaria até, pra um celular que não é muito reconhecido por bateria, você ver a notificação sem ter que ligar o aparelho de fato. E considerando que a partir do Dozer e todos os modelos trazem tela OLED, não tem porquê. Ela pode até fazer de um jeito que as empresas fingem que não compia, e colocar algum recurso verdadeiramente útil. Porque tem vários modelos... Ah, o Android faz tudo bem, eu sou usuário hardcore da Android, mas tem algum Always On Display, que nem o meu smartphone, que eu deixo desligado, pra mostrar a hora. Eu não preciso dele ligar o tempo todo pra ver a hora. Colocar algum recurso de fato muito útil. Colocar, sei lá, alguma notificação especial, alguma... Qualquer coisa de diferente. Eu acho que a Apple só não foi até agora, porque de fato, se colocar desse jeito aí, é meio controverso ser verdadeiramente útil. Se ela conseguir algum jeito que não tem... Ah, beleza, eu vi valor. Tô perdendo a autonomia, que seja 5, 10% da carga total, mas eu tô vendo a importância do negócio. Calendário, compromisso, qualquer coisa. Aí eu acho que ela faz. Porque fazer por fazer, porque os concorrentes estão fazendo, a Apple geralmente não faz. Agora, se ela vai colocar Always On Display, qual que é a probabilidade de... 2,5. Fazer por cento de 10. Mudar bastante. 2,5 de 10. 2,5, 25% de chance. Tá, tá, beleza. E nessa geração do iPhone 3 também, a Apple, ela diferenciou os modelos normais dos Pro, colocando 120 Hz de atualização com taxa variável de 10 a 120 Hz. E nos iPhones normais, você não tem nada, porque você não merece, porque afinal você não pagou pelo Pro, né? O que eu acho que seria justo com o consumidor do iPhone, seria tudo bem. O Pro é Pro. Legal, coloca 120 até 10 ali, bonitinho. Só que também não abandona o normal, sabe? Coloca o iPhone 14 ali com 90 Hz, variável. Não é o 120 ali, não vai ter aquela fluidez da área de jogos, mas pelo menos demonstra algum esforço. Qualquer coisa. Do que diferenciar tanto assim de ter um iPhone de entrada e o Pro. Você é bom, você vai lá e compra o Pro. Ah, você comprou o Mini. Quem é você pra nós? Pois bem, e aí saímos de tela e vamos para um outro item que queremos melhoria, mas ao mesmo tempo que queremos, não necessariamente precisamos, talvez. Que é a questão das câmeras. Pois bem, faz muito tempo que os iPhones aí estão usando sensores de 12 megapixels. E via de regra, a Apple tem melhorado. É a questão de abertura das lentes. Então elas estão cada vez mais claras e tamanho de pixel e faz foto macro e coisa e tal. Porém, uma coisa que a gente quer que aconteça e seria muito interessante, e que as concorrentes têm, que os usuários de iPhone merecem, é o iPhone normal, o iPhone 14, digamos que seria o modelo padrão, ter já três câmeras em vez de duas câmeras. Porque, afinal de contas, só o usuário Pro, só o usuário muito avançado que quer usar uma tela objetiva, Eu discordo. Inclusive, a própria Apple discordava antigamente, né? Porque até o iPhone X e XS, né? Se vocês lembram, 8 Plus, aliás, 7 Plus, 8 Plus, X, XS, a gente tinha duas lentes. Uma grande angular e outra teleobjetiva. Aí quando eles lançaram o 11, eles falaram, e se a gente trocar a teleobjetiva pela ultrawide? Porque as pessoas adoram fotografar prédio e montanha. E aí, fizeram, entendeu? Só que aí só o usuário Pro, que vai pagar mais, que merece ter a teleobjetiva pra chegar aproximando e tirar fotos de detalhes, de rosto das pessoas e tal. Então, assim, é uma coisa que eles tiraram e só quem paga mais tem. Mas seria interessante que o iPhone 14 tivesse essa opção, né? As três lentes. E aí, se eles querem diferenciar, coloca pelo menos uma teleobjetiva de 2X no iPhone 14 e o Pro uma teleobjetiva de 3X. Por que não? E o Pro Max uma de 4X. Aí pronto, tá tudo diferenciado, todo mundo tem os recursos. Mas seria uma forma da marca mostrar que se importa realmente com os seus usuários. Porque senão você mantém, né? Várias gerações aí, a gente tem o 11, o 12, o 13 e todos com o mesmo conjunto de lentes. Então, via de regra, parece que a marca às vezes fica estagnada numa mesma coisa. Ah, mas os usuários estão satisfeitos. Sim, mas aí também o usuário não vê tanta necessidade de migrar de um ano pra outro. Agora, se você tem, de repente, uma melhoria dessas, o pessoal que tá no 12, 13, ia falar, pô, faz sentido agora o 14 realmente já tem um apelo diferenciado. A gente sabe que há uma onda de rumores aí falando de que talvez a Apple vai integrar as câmeras dentro do design do aparelho, tirando aquele calombo que existe na parte traseira. O que também a gente quer, que seria interessante e que poucas marcas conseguem resolver de forma eficiente. Se a marca vai fazer, não sei, mas seria interessante até pra vender novas capinhas, né? Ó, fica aí a dica, Apple. E aí tem um outro ponto que é que a gente falou, né? Muitos anos seguidos mantendo em 12 megapixels, que via de regra é uma qualidade suficiente, né? Todo mundo tira foto com iPhone e fala, nossa, incrível. Inclusive, quando as pessoas postam as fotos na internet, todo mundo fala, nossa, incrível. Então, assim, por que melhorar? Agora, a outra dúvida é, por que não melhorar? Você pode, de repente, ter maior definição e ter mais detalhes. Então, muitas marcas já estão aí em 30, 50, 108 megapixels. É claro que isso tudo vai exigir muito mais processamento e pós-edição das fotos. O que não é um problema se a gente considerar que, por exemplo, o A15 Bionic está esbanjando processamento. O negócio é um computador dentro de um celular. Então, também não seria, nossa, não vai conseguir processar 24 megapixels. Inclusive, há um detalhe interessante, que ao aumentar a resolução, você poderia fazer muito mais recortes nas fotos sem perder definição. Então, você capta muito mais pixels numa mesma área. Então, é um recurso que seria bem-vindo. Para quanto que a gente quer que melhore? Não sei. Talvez a gente não quer. Mas eu acho que está aí o espaço aberto. E seria uma forma da marca se diferenciar e evoluir de um ano para outro para não ficar sempre 12, 12, 12. Porque poderia, pelo menos, melhorar 1 megapixel por ano. Aí, ano passado, ia ser o 13 megapixels. O iPhone 14 com 14 megapixels. Olha, esse é um... Quando chegasse no 20, ia estar estourando de megapixels. Lembrando que os iPhones não filmam em 8K exatamente pela limitação do tamanho desse sensor. Porque para você filmar em 8K, você pega o 8K, divide aí os pixels e tal. Você vai chegar a aproximadamente 32,2 megapixels. Então, eu acho que se ela for aumentar, vai ser daí para cima. Exatamente para possibilitar a gravação em 8K. Mas eu acho que isso não vai acontecer. É uma coisa que a gente quer, mas eu acho que não vai acontecer pelo seguinte. No iPhone 13 Pro e Pro Max, você tem aquele modo ProRes lá e tal. Desde que você compre a versão de 256 para cima. Porque a versão de 128, ela não considera que tem espaço suficiente para fazer isso. Ah, mas a Apple é malvada. Na verdade, tem muita empresa que faz isso. O Google fez isso no Pixel 4, se eu não me engano. Limitando as gravações de 4K a 60fps, porque não tinha espaço. E detalhe, eles não vendiam a versão com mais armazenamento. Não pode, porque não pode. Então, isso é meio da indústria que decide as coisas por você. Eu não acho uma coisa muito legal. Eu gosto de decidir por mim. Geralmente, se eu puder, entre eu e uma indústria decidir por mim, eu prefiro decidir eu mesmo, sabe? Geralmente, eu acho que eu tenho o meu melhor interesse ao meu favor. E eu concordo com o Fábio nessa questão das câmeras. Eu acho que já deu esse negócio de tirar a câmera zoom do iPhone normal. Porque ela já fez uma segmentação mais excessiva aí. No caso das versões Pro do 13 agora, são sensores completamente diferentes. Não é que nem acontecia com o 11 e o 11 Pro, que você tinha exatamente o mesmo sensor da wide e da ultra-wide. Só que a versão Pro tinha a câmera zoom. No caso do 12, tirando o Pro Max lá, que tinha o sensor shift, né? Você tinha a versão normal, que tinha a câmera normal e ultra-wide. Que era a mesma normal e ultra-wide da versão Pro. E você contava mais com a lente zoom. Eu acho que assim, já que são sensores diferentes e você promete que na prática, assim, eu fiz um experimento aí que não revela toda a verdade sempre. Mas já que você tem um processamento diferente, uma câmera diferente, tem um sensor maior, por que continuar tirando o sensor? Porque eu entendo a necessidade da Apple de colocar, não, esse aqui é o Pro, ele é muito mais Pro do que a versão normal. Só que o que vai acabar acontecendo é que ela vai tirar tanta coisa do iPhone normal que eu não entendo por que alguém pegaria ele, exceto pela diferença de preço. Só não compra o Pro quem não quer encarar a diferença de preço. Porque nos Estados Unidos, os 300 dólares de diferença, por incrível que pareça, é muita coisa pro americano. Aqui no Brasil, isso significa o quê? Uns 1.000, 1.800 reais, 1.500? E assim, é pior ainda, né? Dá mais que um salário mínimo de diferença pro modelo que não é tão diferente assim. Mas eu acho que assim, você não pode também diferenciar tanto, né? Porque você vai tirar o propósito do iPhone. O que que é o iPhone? Ah, é a versão básica do iPhone Pro. Não faz sentido. E uma outra coisa que a gente já percebeu também é que a Apple, ela decide a foto por você. Você não tem tanta opção assim, falando, Não, eu quero desativar tudo, eu quero uma foto pura, puro sangue. Eu quero exatamente o que registrou ali, sem pós-processamento. Aparentemente, você não tem essa opção. É, na verdade, assim, você tem essa opção. Desde que você pague a mais, e você teste vários softwares, e descubra qual que é o software que você gosta. Então, às vezes, você vai conseguir desativar absolutamente todo o pós-processamento, desde que você não use o software da Apple. O que é bom e ruim. Porque aí é bom que você tem, né, toda a qualidade possível, e pode regular absolutamente todos os níveis de ISO, de balanço de branco, de... Sei lá, você que é fotógrafo aí sabe do que eu tô falando. Não encontrei, é regulado totalmente na biblioteca do app Apple Music. E enfim, você que é fotógrafo sabe do que eu tô falando. Mas o ponto é, o software da Apple é muito fácil de usar. Ele é marcado por essa característica. Agora, não custava ter ali uma opção Pro, né? Afinal de contas, se você, ainda mais, pra você que compra o iPhone Pro, você quer coisas Pro, né? Então, a gente tem concorrentes que tem, dentro das suas câmeras, seus softwares de câmera, a opção Pro, com todos os ajustes possíveis. No caso do universo Apple, se você quer esses recursos, você tem que adquirir novos softwares, que aí podem ter os valores variados aí, de R$50, R$100, R$200, pacotes mensais. Então, tudo depende do software que você vai usar. E a diferença, pra quem gosta realmente da fotografia pura, é muito grande. Porque quando você bate uma foto com o iPhone, seja o iPhone mais recente, você, quando você dá o zoom, você enxerga que parece que você tá vendo, sei lá, uma pintura do Van Gogh. De tanto que ele quer esconder as imperfeições. Ele não pode mostrar que tem pixels, porque não é um pixel, isso aqui é uma obra de arte. Então, ele faz uma pintura ali, incrível. O que, às vezes, não é o que você quer. Você quer aquela foto original, você quer o modo máxima qualidade. E aí, muitas vezes, é só com um software à parte. Então, ah, mas tem o Pro Raw e não sei o que. Tem, mas, às vezes, o Pro Raw fica melhor até nos softwares de terceiros, porque eles realmente desativam tudo. Então, eu acho que, também, de novo, que nem o Pedro falou, ah, o iPhone 14, ele é uma versão básica do iPhone 14 Pro. Então, ele deixa de ser, digamos, o chamariz, né, da linha. Ele deveria continuar sendo um chamariz. A linha iPhone começou com o nome iPhone, não com o nome Pro. Então, eles inventaram esse nome Pro, depois, para, tipo, olha aqui, tem muito recurso extra para você. Mas, poderia ser mais generosa, de novo, com o iPhone 14, melhorando, também, a parte do software de câmera. E, falando nisso, a gente chega num outro tópico importantíssimo, que, às vezes, não tem tanto a ver com design, recursos de hardware, mas tem a ver com recursos de software. Estamos, aí, a 14 gerações de iPhone, com absolutamente o mesmo software. E essa é uma questão que eu já abordei também, que, assim, você vai lá, digamos que você ficou duas, três gerações sem comprar iPhone. Você vai lá, compra o seu iPhone novo, legal, que chegou em casa. Aí, você vai lá, faz o backup, ele pega pelo iCloud, e a Apple está de parabéns, é o melhor que tem. Legal. Aí, você vê, é exatamente o telefone que você acabou de tentar se livrar. Eu não entendo essa coisa de você ter a mesma, exata experiência. Não é, ah, é parecido. Não, é a mesma, exata cara. Eu acho que já deu uma cansada. Eu não sei se você concorda com isso, mas é o meu celular, por que eu vou trocar? A mesma cara, Pedro. E o wallpaper, que eles lançam o wallpaper novo todo ano. Não, e de vez em quando eles chegam, né? Porque, assim, esse ícone aqui, o vermelho que a gente usava, o RGB, ele estava aqui. Agora ele está aqui. Muda completamente a experiência. E sabe o que eu acho? Vai ter de doido, hein? Eu acho que a Apple não sabe como mudar isso de um jeito que as pessoas não reclamam. Eu acho que as pessoas já se acostumaram com essa mesma experiência. É aquele efeito Corolla, né? Muda sem, de fato, mudar alguma coisa, né? Mas, se ela mudar, eu acho que ela está com medo do rebate ali. Falando assim, não, não gostei, quero a opção de volta e tal. E nós queremos saber a opinião de vocês, se vocês gostariam de alguma mudança na iOS visual? Precisa decidir. Ah, não, eu quero um widget novo. Não, não é isso. Estou falando da carona geral da iOS ali que, para mim, já deu uma... Já está, sabe? Complicado ali você ficar usando o mesmo smartphone sempre, né? Porque, querendo ou não, no Android você tem a vantagem de, ah, não gostei dessa interface, você vai lá, muda. Ou então muda de smartphone, que são dois Androids que são 11, né? Mas são completamente diferentes. Opção que você geralmente não tem na Apple. Só que também posso estar louco, né? Eu gosto de coisas diferentes, né? Se eu fosse trocar um carro por outro, eu gostaria que no mesmo ele fosse um pouco diferente. Assim como o smartphone. Por que eu troquei sempre, né? E eu sei que esse é um vídeo do que queremos no iPhone, coisas que queremos, mas sabe, né? No mundo das ideias, né? A gente quer, mas... E daí? Eu queria que alguém me desse um carro novo. Ninguém me deu um carro até agora. Mas, uma coisa que eu acho que quase todo mundo quer, até o usuário hardcore de iPhone e todo o ecossistema. É um Apple Watch que fique pelo menos três dias fora da tomada. vou monitorar o sono ou vou ter que carregar o smartwatch no meio do dia. Eu acho que você não tem que fazer essa escolha. Eu acho que três dias já resolve. Não precisa ser sete dias que nem smartwatch bons que tem fora do universo do iPhone. Mas eu acho que já deu esse negócio de 18 horas, 18 horas de autonomia. E é o que eu falei. Se você sair, ah, tem o GPS. Eu lembro que teve um ano que eu não lembro qual que era a versão do Apple Watch, mas que você tinha 18 horas de autonomia e o grande recurso do ano era a bússola. Eu acho que era o 5, se eu não me engano. Só que como o negócio dura 18 horas, se você se perder, você tem 18 horas pra se encontrar. Mas eu posso estar louco. Se você gosta de carregar o seu Apple Watch todo dia, eu seria feliz, né? E lembrando, é 18 horas no momento que você tirou da caixa. Depois eles vão perder, vai perdendo carga. Aí vai pra 17 horas e 50, 17 horas e meia. Depois eles só duram 15 horas, nem o dia inteiro. Você fica sem monitorar o sono e carregando durante o dia. Mas eu acho que eu sou louco, né? Bom, e dito tudo isso, vocês viram aí que tem uma grande lista de coisas que a gente quer ver no iPhone 14, mas que talvez a gente não vai ver no iPhone 14, mas talvez no iPhone 15, ou 16, ou 17, ou 17S. Ou talvez nunca vai ver. Mas o detalhe é, tem muito assunto de coisa Apple todo ano. E aí eu queria saber, o que vocês querem ver nos próximos vídeos aí? O que podemos esperar? O que queremos ver no Apple Watch de nova geração? O que queremos ver nos novos iPads, nos novos MacBooks? Deixa aí o seu comentário, conta pra gente. E se você não é inscrito, também já se inscreve e ativa o sininho pra ficar ligado com todas as novidades que a gente traz aqui no Canaltech. Eu sou o Fabio Jordan, vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.